Calma, Donald! Oh, Donald! Oi, Brudé! Yippee! Oh, poxa! Oh, que fumaça! Oh, que fumaça! Imbécil Tenha calma, mas que vergonha! Você nunca me viu perder a paciência, viu? Oh, não! Bem, eu não vou sair com você de novo até que mude este seu temperamento. Oh, mas amiga, me desculpe, por favor. Fora! Dependamento! É isso, o temperamento! Olhe-se por... ou responde-se. Instituto de Temperamento Totsbury. Uma, uma! Sejamos rápidos, vamos direto ao ponto. Sou uma máquina de insultos e represento o Instituto de Temperamento Totsbury. Se você aguentar meus insultos por dez minutos e ainda controlar o seu temperamento, estará curado para sempre! Você promete me dar sua atenção, total atenção, nada além de sua atenção, para que eu possa ajudá-lo. É, eu prometo. Muito bom. Por favor, poderia olhar atrás de você? Idiota! Oh, está tudo bem. Venha aqui. Ela acaba por você? Agora eu vou... Aham, controle-se. Eu acho isso assim, por um momento. Psh, você já ouviu esta piada? É aquela... Lembre-se, antes de perder a paciência, conte até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, dez, sete. Ei, você está indo muito bem. Na verdade, eu vou lhe fazer uma bela surpresa. Olha, seu... Não perca a paciência agora, só está faltando um minuto. Oh, senhor, me dê forças. Agora, relaxe. Agora, relaxe. Stop me. Agora, feche os olhos e estique a mão. Só faltam dez segundos, amigo, para você conseguir. Eu não fico, mas nem força. Parabéns, você é o novo homem. Margarida, sou um novo homem. Margarida, ajude os homens. Ajude os homens. Veremos. Vou testá-lo com a janela. Você poderia abrir a janela para mim? Vem? 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 Basta uma hoje, amanhã. Vem? 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 Posso? Pode. 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 Que maravilha! Depois de tudo o que aconteceu, você ainda está sorrindo. Agora já posso sair com você. Estou pronta. Onde você gostou desse chapéu despedido? Então você não gostou do meu chapéu? Só isso! E mais isso! E mais isso! E mais isso!